Elementos de vários sindicatos e associações do setor da segurança interna deram hoje de manhã as boas-vindas a quem chegava a Portugal por via aérea com a distribuição de panfletos sobre as débeis condições de trabalho. Os sindicatos, que reúnem elementos da PSP, GNR, Guardas Prisionais, Polícia Marítima e ASAI, organizaram iniciativas semelhantes nos aeroportos de Faro e do Porto numa ação que pretende salientar a importância das forças de segurança em eventos como a Jornada Mundial da Juventude. Está em causa a falta de progressões na carreira, a falta de pessoal, a falta de condições de trabalho e nós quisermos fazer ver a imagem que o Governo está a transmitir para o mundo, que está tudo bem em Portugal. Nós, forças de segurança, queremos mostrar ao mundo que está tudo mal em Portugal para nós. Queremos chamar a atenção para todas as pessoas que chegam ao nosso país, sejam eles imigrantes, sejam eles participantes nas Jornadas Mundiais da Juventude, de que efetivamente o caminho que os sucessivos governos têm dado com as medidas que têm tomado e efetivamente a segurança em Portugal pode estar em causa e, portanto, o bom funcionamento das instituições que contribuem para a segurança começa a ser cada vez mais difícil. Os sindicatos acusam o subfinanciamento das forças de segurança para além do não pagamento de horas extraordinárias na Jornada Mundial da Juventude, sendo que a única forma de pagamento deverá ser feita em tempo de serviço. Nós temos um propósito. Iniciaremos esta semana um conjunto de iniciativas nos aeroportos, no Porto Marítimo de Lisboa, na Garda do Oriente. Também nas fronteiras tentamos, mas estava mais difícil. Mas o importante é passar a mensagem a quem nos visita. Queremos que percebam que a realidade das forças do Serviço de Segurança e dos seus profissionais está muito difícil há um tempo a esta parte e que na nossa perspectiva vai-se agudizar ainda mais com a realização da Jornada Mundial da Juventude. Não temos nada contra o evento, contra a organização deste evento em Portugal. Aliás, até o achamos bastante interessante. Mas queremos dar a conhecer a quem nos visita da realidade débil com que estes profissionais trabalham. Isto demonstra que nós estamos unidos e mesmo que o Governo, às vezes, faça a questão de nos separar, é mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. As ações de protesto no âmbito da Jornada Mundial da Juventude deverão incluir uma greve de três dias dos guardas prisionais e uma concentração no dia 2 de agosto, junto à residência oficial do Presidente da República, quando o Marcelo Rebelo de Sousa estiver a receber o Papa Francisco. Obrigado. 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 Obrigado.